284 milhões de pessoas com idade compreendidas entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020. A informação é avançada pela coordenadora da ONU-DC em Cabo Verde, Ana Cristina Andrade, no âmbito das atividades alusivas ao Dia Mundial de Luta contra Drogas, promovida pelo INSP, CCAD e ONU-DC. De acordo com Ana Cristina Andrade, a Covid-19, os conflitos, bem como os desastres climáticos e as pobrezas extremas, criaram um ambiente favorável para o uso de drogas. Para além disso, as pessoas que vivem em situação de emergência humanitária têm muito menos acesso aos cuidados do tratamento do que precisam e merecem, tendo apontado que só em 2020, 284 milhões de pessoas com idades compreendidas entre 15 e 64 anos usaram drogas, tendo a taxa aumentado para 26% do que na década passada. Nós notamos também que com a pandemia os jovens estão a usar mais drogas, níveis de utilização de drogas aumentaram e em muitos países superiores ao da geração anterior. Notamos também que em África e na América Latina as pessoas com menos de 35 anos representam a maioria das pessoas em tratamento devido a transtornos associados ao uso de drogas. Um outro aspecto importante que notaram a nível mundial, que o relatório estima que 11,2 milhões de pessoas no mundo injetaram drogas em 2020. Cerca da metade deste número vivia com hepatite C, 1,4 milhões viviam com VIH-CID e 1,2 milhões viviam com ambos os problemas. Já em Cabo Verde, conforme afirma o secretário de Estado da Saúde, Evandro Monteiro, o álcool assegura como a principal droga legalmente consumida. Segundo os dados do 2º Inquérito Nacional sobre os fatores de risco das doenças não transmissíveis, 45% da população cabo-verdiana referiu ser consumidora atual de bebidas alcoólicas, sendo mais frequente nos homens, cerca de 62% do que nas mulheres, ao redor de 27%. Por sua vez, Fernanda Marques, da CCAD, reconhece que muito se tem feito em relação à luta contra o álcool e outras drogas, mas que é preciso muito mais. Não passa apenas pela consciencialização, mas passará também, sem dúvida, pelo desenvolvimento de competências, de habilidades pessoais, sociais, nas nossas crianças e jovens, que é um grupo, evidentemente, que nos causa preocupação. Este ano, a data é celebrada sob o lema Enfrentar os Desafios da Droga nas Crises Sanitárias e Humanitárias, visa a sensibilização e a consciencialização sobre o impacto das crises atuais sanitárias e humanitárias no consumo e tráfico de drogas.